Tata Frutas, uma paradinha para o lanche. Tata Frutas, sucos, vitaminas, salgados e lanches naturais. Tata Frutas, Avenida Presidente Tancredo Neves, Centro. Agência, a mais completa papelaria da cidade. Xeroques, presentes, material de escritório, brinquedos, suprimentos de informática. Agência, a mais completa papelaria da cidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 125. Traga sua lista na HB. Aqui você encontra mais de 4.500 itens para a sua obra. Material elétrico, hidráulico, ferragens e miudezas. HB. Tudo que está na sua lista você encontra aqui na HB. Marechal do Eudoro, 51 Centro. Telefone 33717507. Só Informática, a maior e melhor loja de informática de São João e região. Venha descobrir você mesmo. Vendas de suprimentos, acessórios e assistência técnica. Só Informática, o seu shopping. Largo Tamandaré, número 68. Telefone 33718585. A entrega do Ford K Zero Kilômetro para a grande vencedora Maria das Graças Lopes. Ela acreditou, participou e faturou o Ford K Zero e o Zerinho. Produção vale por dois custos de filmes. A entrega do Ford K Zero Kilômetro para a grande vencedora Maria das Graças Lopes. A entrega do Ford K Zero Kilômetro para a grande vencedora Maria das Graças Lopes. A entrega do Ford K Zero Kilômetro para a grande vencedora Maria das Graças Lopes. A entrega do Ford K Zero Kilômetro para a grande vencedora Maria das Graças Lopes. O prefeito Carlos Alberto da Silva Braga estava afastado da Prefeitura Municipal de São João del Rey desde o dia 27 de setembro de 1997, por força de um impeachment movido pela Câmara de Vereadores. No dia 24 de julho de 1998, o doutor Jacinto Montandon Silva, juiz de direito em plantão, na segunda vara cível desta cidade, baixou sentença de reintegração e posse, que dava direito a Carlos Braga de retomar seu cargo de prefeito municipal. A sentença foi proferida em favor de Carlos Braga, anulando o processo de cassação, sob a alegação de que durante o julgamento não foram lidas todas as peças do processo, nem os documentos apresentados pela defesa, o que constitui cerceamento de defesa, ferindo lei constitucional. O juiz alegou ainda que mesmo ocorrido a anuência das partes, quanto à dispensa de leitura de peças de defesa, o preceito legal não pode ser ignorado, eis que não se concebe convenção de partes à norma expressa. Bom dia, meu grande repórter, estamos aqui na porta da prefeitura, agradecendo a presença do nobre repórter, e a imprensa está presente, fico feliz de vocês estarem presenciando a minha entrada na prefeitura, com calma, tranquilidade, sem mágoas, sem ressentimento, e gostaria de fazer o apelo através do seu canal, é que pudesse também contar com os vereadores, almoçar com eles, gostaria de ter um almoço com os vereadores, para a gente poder conversar, para a gente dividir a responsabilidade, fazer um diálogo, porque hoje a nossa terra precisa de progresso, queremos um diálogo, acaba tudo o que passou, passou, eu já perdoei, não tenho mágoa de ninguém, gosto de todos os vereadores e quero que eles estejam comigo hoje, se possível, para marcar um almoço, uma confraternização, e benefício do nobrei. Não vamos brigar com ninguém, estamos aqui não com vingança e com revivantismo, mas sim para cumprirmos o nosso dever de prefeito municipal de São Paulo do Rei, do qual eu fui eleito pela justiça do povo. Muito obrigado, meu caro repórter, muito obrigado, meu grande homem do exército brasileiro. Carlos Braga fala à nossa reportagem como recebeu a notícia da sua sentença. Eu já esperava, eu não já esperava a decisão de voltar à prefeitura de São Paulo do Rei, como já te dei uma entrevista antes, já esperava, e me pegou de surpresa de uma maneira assim, porque geralmente nas férias existe o recesso forense, mas com a esperança que eu tenho em Deus, com a confiança que eu tenho em Deus, eu acreditava que eu voltaria de um dia para o outro, eu podia estar voltando. Mas assim, todo mundo ficou surpreso, inclusive a maioria das pessoas de São Paulo do Rei, não acreditava na minha volta, o povo me esperava com ansiedade, e eu também tinha acreditado, meu advogado doutor Álvaro Machado já havia falado que demorava muito, mas teria certeza que eu voltaria, depois você pode até conversar com Alvaro, fazer uma entrevista com ele, ele já acreditava que eu voltaria um dia, poderia demorar, mas que ele acreditava no direito da justiça. E a justiça me reconduziu, foi um ato que a justiça, pelo menos no Brasil, a gente continua vendo que a justiça continua funcionando normalmente. Então, isso que eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e a confiança na justiça do meu país. Como é que você recebeu a notícia? Quando eu recebi a notícia, eu vou te falar um negócio, primeiro eu vou te falar como foi a notícia que eu recebia no tribunal quando eu pedi de 3 a 0. Eu agradeci a Deus aquela derrota porque eu confio em Deus. Imediatamente procurei o meu advogado doutor Álvaro Machado, e com ele comecei a conversar, e ele me orientou. Foi uma pessoa que o tempo todo esteve do meu lado, me orientando, me dando conselhos, nunca deixou que eu fizesse nada de errado, como agora está comigo, agora, para me orientar, para mim não tomar decisões drásticas. Tomar decisões calmas, sem precipitação, analisando de uma maneira mais tranquila toda a situação. Mas depois, quando eu recebi a notícia agora, agradeci a Deus outra vez, e procurei então estar no meio do povo e ajoelhar no chão, como ajoelhei, agradecendo a Deus essa vitória, porque eu já sabia que essa vitória era minha, através do sangue de Jesus Cristo que tem poder. Obrigado. 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 Por São João, teu rei. Lá em cima! No prédio da Câmara de Vereadores, por iniciativa de alguns de seus membros, foram colocados panos pretos em sinal de protesto contra a decisão da Justiça de reintegrar Carlos Braga à Prefeitura. Lá em cima! 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 ao parecer final. Mas eu acredito que isso ainda não está no cedido ainda. Eu acho que nós temos o direito, conforme ele teve, de recorrer e só o Tribunal de Justiça que pode dar a palavra final. Vereador, outra pergunta. No caso da volta efetiva do prefeito Carlos Braga, o senhor, como representante do povo e de uma comunidade, o senhor sentaria com ele para discutir novamente os destinos para São João do Rei? Ô Bita, a gente tentou, antes da cassação do Carlos Braga, a gente tentou se sentar com ele, conversar e trabalhar unido e junto pelo bem de nossa comunidade, nosso São João do Rei. Isso não conseguimos. E eu acredito que vai ser muito difícil agora também. As faixas de luta, qual é o significado dela para a Câmara? A intenção da Câmara é manifestar o seu desagrado, tendo em vista o trabalho que ela fez, um trabalho cansativo, de quase três meses juntando provas, e de repente ver todo o seu trabalho ser julgado por uma decisão de um juiz que, então não sei, a gente não pode julgar os méritos da sua decisão. Se ele leu todo o processo, entendeu? Então, se for uma votação unânime, eu acho que outros juízes já leram o processo, no entanto, não tomaram nenhuma decisão favorável ao prefeito Carlos Braga. E este, tomando essa decisão, nós sentimos, assim, surpresos e manifestamos a nossa opinião através da faixa de luto da Câmara Municipal. Agora, o que estamos presenciando com relação a esta tarja preta, esse luto, isto aí é inconstitucional, na minha opinião, porque um prédio público não pode se manifestar com faixas, manifestação nenhuma na sua fachada, isso reza a Constituição. Então, aqueles que determinaram a colocação dessa tarja preta em frente à Câmara Municipal, erraram, porque é inconstitucional. Ele está votando, eles são contra a volta dele, que se manifestem na tribuna, porque a tribuna é o lugar do vereador se pronunciar, e não através de manifestações como esta, colocando luto num prédio público, que é o Palácio do Legislativo, que é a Câmara Municipal. Esta é a minha opinião. Com a volta do Carlos Braga, você, no seu pensamento, você acha que haverá entendimento entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, coisas que foram muito discutidas anteriormente à sua cassação? Eu não acredito. E acho isto lamentável. Vai prejudicar São João del Rey. Eu deixo aqui um apelo. Eu sei que o JP vai levar este vídeo para outros lugares. Eu deixo aqui um apelo para que exista um perfeito entendimento entre Legislativo e Executivo para o bem de São João del Rey. Porque se continuar cada um com revanchismo, a Câmara com revanchismo contra ele, e ele como Prefeito Municipal com revanchismo contra a Câmara Municipal, quem vai perder é São João del Rey. E São João del Rey já está perdendo há muito tempo, não pode continuar estagnado, não pode continuar parado. Precisa um perfeito entendimento entre Câmara e Prefeitura para o bem da cidade, para o bem dos munícipes, para o bem dos bairros. Porque se houver briga entre uma casa e a outra, a cidade é que vai perder. E por que luto? Se ele foi julgado e foi absolvido, é porque naturalmente não houve nada que comprovasse fielmente que ele tivesse roubado, que ele tivesse extraviado verbas. Portanto, o Prefeito regressou, ressuscitou e o Prefeito é ele que vai comandar São João del Rey. Luto. Luto de quê? Luto porque a Justiça deu uma sentença de voltar o Prefeito cassado. Se a Justiça dá uma sentença, o povo tem que aceitar. Tem que aceitar. Agora, os vereadores, a Câmara de Vereadores deveria pensar duas vezes para fazer tais coisas. E agora, com a chegada do Prefeito, que volta com a sentença que o juiz deu, deveriam eles receber este Prefeito aqui para as coisas acontecerem conforme deve numa cidade histórica igual a São João del Rey. Eu acho que era isso que devia estar acontecendo. Agora, depois, então sim, aí a Câmara de Vereadores ia ver aquilo que compete a eles fazer de acordo com alguns processos que diz que tem. Então, isso era outro caso. Mas agora, uma sentença da Justiça teria sim que cumprir. E pelo que eu estou vendo, as coisas estão acontecendo erradamente. E é triste para nós ver uma hora dessa. Tanta gente aqui na rua esperando por um momento desse. E vi, presenciei, a subida do Prefeito que foi cassado e que agora retornará ao cargo. É uma imensidão de carros o acompanhando. É sinal que este Prefeito ainda tem respaldo popular. Jota Silva, está todo mundo comentando também a questão daquelas tarjas pretas no prédio público do Poder Legislativo Municipal. Como é que você vê isso? Não, é o que eu vejo como repórter. Eu vejo uma manifestação, assim, dos vereadores, né, querendo comover a população com alguma coisa. Agora, eu como eleitor que eu sou, eu acho que aquela tarja está ali apenas registrando, estão apenas ali, sei lá, me parece que comemorando alguma coisa ou a morte de alguns vereadores para os eleitores são joanenses. Parece que alguns vereadores morreram para os eleitores. O que eu acho é isso. A Câmara está de luto com a morte de alguns vereadores que nunca mais serão eleitos vereadores daqui para a frente. A decisão de colocar as faixas pretas no prédio da Câmara não foi participada a todos os vereadores, deixando transparecer que atitudes radicais de uma minoria de parlamentares comprometem a imagem do Legislativo, colocando alguns vereadores constrangidos perante a opinião pública. Vereador, e no que tange aí o problema dessas tarjas pretas no prédio do Poder Legislativo? Seria, como que o senhor vê? O senhor vê como luto? Como que o senhor define essa situação? Olha, a Casa Legislativa, agora eu chegando aqui, a gente está vendo as faixas que foram colocadas, porque essa casa é que foi, que caçou o Carlos Braga, né? A gente procurou todo, a gente procurou ajudar ele muito, mas chegou o fim que deu essa caçação, agora ele teve a felicidade, deu volta para cima, se ele tudo provar a inocência dele. Então, eu acho que é o momento que a São João Del Rey e nós, os vereadores, vamos dar os parabéns para ele, já que ele pôde provar a inocência dele. Eu, como vereador, eu não quero maltratar ninguém. Então, o senhor vê essa tarja como assim um processo de abatimento em todo o trabalho que a Câmara fez para caçar o prefeito Carlos Braga. O senhor concorda? Olha, a gente até nem, uma coisa assim, séria, porque o luto, né, é uma coisa difícil para se definir, né? Mas a nossa casa está ilutada porque é um lugar que nós estamos aqui, ainda tem mais, quase, mais de dois anos. Para trabalhar, parabéns de São João Del Rey, parabéns do povo que está nos esperando, de boa administração. A cidade já estava entrando assim num caminho de trabalho, mas espero que as coisas possam dar certo, a justiça que define, ela que sabe o que vai ser feito. Dr. Cleber, hoje também pela manhã, quando nós já trocávamos os jornais murais, alguém comentou que realmente dá-se a entender que aquelas tarjas pretas que estavam no prédio público, apesar de serem elas inconstitucionais, era mesmo de repúdio à decisão do juiz. O senhor concorda ou discorda dessa situação? Porque hoje nós estamos vendo que estão as tarjas brancas. É, o presidente da Câmara em momento nenhum teve uma interferência nisso, ele estava em Belo Horizonte, quando chegou aqui, já encontrou essas tarjas, eu procurei saber, procurei ouvir a maioria dos vereadores, num regime democrático nós temos que acatar a maioria, os vereadores me posicionaram que realmente aquilo ali não era única e exclusivamente um reflexo do individualismo de cada vereador e sim o reflexo da comunidade São João Del Rey e hoje, essas faixas brancas indica paz, harmonia, vontade de trabalhar, vontade de dar continuidade ao que foi iniciado no governo Fernando Félix Veracruz. Clóvis, na última entrevista que nós fizemos com o ilustre vereador, nós lhe fizemos uma pergunta a respeito das tarjas pretas e você disse pra gente que não sabia, não tinha conhecimento das mesmas. E das brancas, se você teve o conhecimento? O seguinte, realmente, quando eu cheguei aqui na Câmara Municipal, já estavam estendidos sobre as janelas aí, essas faixas brancas. Eu acredito que deva ser alguma coisa relacionada à paz, né, entre o legislativo e o povo de São João Del Rey, porque nós estamos aqui representando aquele povo de São João Del Rey. Então, eu acredito que essas faixas brancas, isso significa a paz entre o legislativo e o povo de São João Del Rey, porque o povo de São João Del Rey realmente... Quer dizer que não é paz com o executivo? Não, é paz com o legislativo e o povo de São João Del Rey. Certo? Obrigado. Apesar das faixas pretas no prédio da Câmara representar um aparente repúdio ao prefeito Carlos Braga, nossa reportagem pôde perceber que alguns vereadores estariam abertos ao diálogo com o executivo, no que tange o desenvolvimento do município. Eu sou uma pessoa equilibrada, sensata, gosto daquilo que é direito. Jamais vou fazer radicalismo vendo uma pessoa administrando uma cidade, administrando bem para a cidade, para o povo. Eu jamais vou fazer radicalismo. Eu pretendo, se for necessário, dialogar. Isso é para eu jamais fujo do... Eu acho que o diálogo vem em primeiro lugar. Se for provado realmente que ele não tem culpa nenhuma, correto? Se a justiça mostrar para nós que ele está certo, aí por que não conversar? Porque acho que o que a gente tem que preocupar é com São João Del Rey, com o futuro da nossa cidade, que aí nós estamos sofrendo anos mais anos, então não podemos perder mais tempo. Então, eu acho, na minha opinião, se tudo provar a inocência dele, e assim eu concordo até sentar em benefício de São João Del Rey. A gente, nós, ser humano, eu como cristão, acho que a gente nunca que pode negar uma pessoa que a gente precisa dialogar com ele, ou ele vem dialogar comigo, acho que esse é o momento que a gente tem que sentar para conversar. Eu acho que a gente não poderia fazer momento nenhum, assim, desresgatar qualquer ser humano. A gente tem que estar sempre, se ele nos procura ou a gente procura ele, a gente tem que dialogar, tem que falar o bem de São João Del Rey, porque fomos eleitos, a bem da cidade, a bem do povo, aqui é uma casa legislativa, nós estamos aqui para fiscalizar e deslizar as leis que vêm para nós aqui na Câmara. Lógico, eu acho que isso tudo é democracia, então nós temos que ser democráticos. Então, logicamente, nós queremos o bem de São João Del Rey. Então, seja prefeito A ou prefeito B, os vereadores terão que sentar com ele e falar sobre o rumo de São João Del Rey, porque nós tenhamos que pensar em primeira mão do povo de São João Del Rey, a nossa cidade, essas cidades que moram no nosso coração. Porque nós são joanenses, nós queremos o bem de São João Del Rey. Se o Carlos Braga voltar a ser prefeito e se ele encaminhar, se ele conduzir a cidade, bem logicamente, que ele terá o meu apoio, tranquilamente, porque eu quero o bem de São João Del Rey. Eu não estou vendo se é o prefeito A ou se é o prefeito B. Eu quero ver que São João Del Rey tenha um progresso, porque realmente São João Del Rey está parado no tempo e no espaço. A assessoria jurídica da Câmara de Vereadores recorreu em Belo Horizonte e no dia 29 de julho, cinco dias após a reintegração do prefeito Carlos Braga, o desembargador Lúcio Urbano, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, suspende a sentença, dando direito de retorno ao cargo de chefe do Executivo, o vice-prefeito Fernando Félix Vera Cruz. Os advogados da Câmara alegaram que foram observados os ditames legais na leitura das peças principais dos autos, selecionadas em comum acordo com a defesa. Alegou também que na sentença proferida não se procedeu à citação do vice-prefeito, acarretando lesão à ordem jurídica. A Câmara alegou também que a execução da sentença proferida implicaria em lesão à ordem econômica, às finanças públicas e à ordem administrativa. O presidente do tribunal encaminha o processo para a Corte Superior de Justiça, com a nomeação de desembargador relator, onde será analisado o mérito do recurso apresentado pela assessoria jurídica da Câmara Municipal. Diante da hipótese de cassação da sentença, O presidente do tribunal achou por bem não interromper o mandato de Fernando Félix Vera Cruz até a Corte se manifestar em definitivo. Obrigada. 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 Fernando, Fernando, qual será o seu primeiro ato depois da posse de Aguado? O nosso primeiro ato é ver como é que se encontra a casa, né? Nesse período aí de praticamente uma semana, nós ficamos ausentes, mas com muita preocupação com os destinos de nossa querida senhora Juntel Rei. Estou agora assinando aqui a reintegração através da justiça, num ato superior do Tribunal de Justiça que nos imposta novamente. Estamos caminhando para a Prefeitura tranquilamente, com a certeza que nós tínhamos fazendo, vamos continuar fazendo, pensando única e exclusivamente em São Juntel Rei. Eu acho que nós temos que agora tomar conhecimento do que foi feito nessa semana, que realmente eu não sei, e acima de tudo pensar o que é importante no povo, na preocupação desse povo de São Juntel Rei, que não pode ficar à mercê, por exemplo, dessas mudanças, porque eu acho que a gente estava fazendo o trabalho, tem que dar continuidade. O povo de São Juntel Rei merece carinho, merece o nosso respeito, acima de tudo. E acima de tudo nós precisamos pensar que o São Juntel Rei tem que caminhar desenvolvendo. A nossa meta é continuar o mesmo trabalho, o nosso secretariado continua o mesmo, e portanto a sequência será natural e normal. Não queremos traumas, não vamos fazer carreata nem passeata. Eu acho que não é isso que o povo quer. Acho que o povo quer, é que trabalhemos pela São Juntel Rei, é que levemos a sério a nossa administração, e acima de tudo a prefeitura, que é uma coisa muito séria para nós. Gerir uma administração com essa insegurança do judiciário, sem saber que hora que vai terminar o mandato, né? Como é que é isso? É uma pergunta importante. Realmente isso aí tira tranquilidade do administrador. Realmente administrar intranquilamente é péssimo. Mas eu acho que agora, passado esse susto, essa avalanche que aconteceu nesses dias, eu acho que a tranquilidade pode voltar a reinar, porque dificilmente haverá chance de reversão desse quadro. Quer dizer, vão ser impetados mais dois recursos, um da Câmara e o outro do próprio Fernando Veracruz, que não foi ouvido no processo e, consequentemente, ele é parte integrante, vai ser, vai impetar também um recurso. Eu tenho a impressão que essa decisão do tribunal depois será confirmada com a anulação do processo que resultou na volta de Carlos Braga. Isso aí é o que a gente espera, o que a gente pensa. É lógico que a decisão cabe à justiça e, por mais que a gente queira, não cabe a nós interpretar o pensamento do juiz. O juiz é autônomo e ele que decide. Doutor Luiz Assalma, como é que foi a tramitação do processo até chegar a essa volta, até então inesperada, do prefeito Fernando Félix Veracruz? É, bom, você quer saber como é que foi com a nossa... Porque a gente sabia, dada a questão da democracia, quem saiu recorrer na justiça, ou seja, o embate judicial. E como é que você ouviu isso? Ouviu isso? Nós, imediatamente, quando tivemos notícia da sentença do juiz, doutor Jacinto Montandor, nós, imediatamente, fomos até o... Fomos, não, a Câmara, foi até o advogado, né, o doutor José Nilo de Castro, e ele entrou com a ação competente junto ao Tribunal de Justiça. E, realmente, a gente acreditava que seria revertida a sentença, tendo em vista a vulnerabilidade da sentença que foi dada pelo doutor Jacinto. Mas a gente não esperava que fosse de uma forma tão rápida. Mas, de qualquer maneira, nós recebemos com tranquilidade, tanto no dia que foi dada a sentença da volta do ex-prefeito Carlos Braga, como também de ontem da notícia da sentença do Tribunal de Justiça. O senhor acha que o embate judicial vai continuar? Vai. Há possibilidades, novamente, dessa situação voltar ao que era? Ou seja, o Fernando volta a ser vice-prefeito e o Carlos Braga assume novamente a política ou vai ficar esse entre-sai? Não, eu acredito que, juridicamente, ainda existe a possibilidade, né, de essa situação ser revertida em favor do ex-prefeito Carlos Braga. Eu acredito, opinião pessoal minha, eu acredito que seja um tanto quanto difícil, mas existe a possibilidade. Nós esperamos que, de uma forma ou de outra, isso se resolva o mais rápido possível, para que ou o Fernando ou o Carlos Braga, a nossa equipe ou a equipe dele, nós tenhamos o mais rápido possível uma definição desse quadro, para que a gente possa trabalhar pela cidade. Nós estamos aqui com o Miranda, nosso professor aí, assessor de imprensa da Prefeitura, de retorno à casa. Nós perguntaríamos ao senhor, Miranda, os secretários são os mesmos que saíram? São os mesmos. Nós tivemos ontem à noite um encontro com o prefeito Fernando Veracruz, e ele determinou que nós estivéssemos aqui na Prefeitura hoje às oito horas, para que nós pudéssemos reassumir os cargos e dar continuidade a esse trabalho que a equipe dele vem fazendo aí em termos de São João del Rey. É claro que tudo isso é cumprindo uma decisão judicial, como já aconteceu, o presidente da Câmara foi notificado, não foi encontrado o senhor Carlos Braga na cidade, o prefeito Carlos Braga não foi encontrado, mas o seu chefe de gabinete, o senhor Carlos Viol, e o seu secretário de administração, o major Murilo de Sousa Cabral, já foram notificados pelo oficial de justiça, e nós estamos retornando às nossas funções para dar continuidade ao trabalho, normalmente, e cumprir aí as determinações do prefeito, o que ele vai definir daqui para frente, o prefeito Fernando Veracruz. Eu não, eu vou administrar como prefeito que sou hoje. Eu assinei agora aqui a minha reintegração ao cargo e agirei como prefeito. Não me importa amanhã o que vai acontecer. Eu quero dar sequência ao trabalho, nós vamos continuar administrando como estávamos administrando, nós acertamos a casa, agora eu não sei como vou encontrar, mas eu tenho certeza de que não me importam os resultados futuros da justiça, importa que São João del Rey não pode ficar como prefeito, na insegurança e na interinidade de não governar. Vamos governar como se o prefeito fosse, como realmente estou. É, nesse momento, o presidente da Câmara, juntamente com os vereadores, tem a satisfação de reintegrar e conduzir ao poder executivo da nossa cidade, Fernando Félix Veracruz. E a você, Fernando Félix Veracruz, hoje deve estar percebendo que a Câmara está adornada de bandeiras brancas, representando que o ideal do povo de São João del Rey, de construir, de fazer, de criar a nossa cidade melhor, é isso, é o ideal de termos entre o executivo e o legislativo o melhor relacionamento possível para que nós possamos fazer da nossa cidade uma cidade mais digna. Hoje, realmente, é um dia que, para mim, marcará, indelevelmente, na minha mente e no meu coração, porque, realmente, foram momentos que eu, angustiado, estive em uma semana, não pensando na vaidade própria de um homem de ser o prefeito mandatário dessa cidade, mas, acima de tudo, pensando em São João del Rey, na nossa cidade. Eu acho que isso foi sentido pela população, de uma forma geral. Eu recebi telefonemas, diuturnamente, nesses 20 semanas e até ontem, com a preocupação constante de todas as classes da nossa sociedade, da pessoa mais pobre ao mais rico, do menos abastado ao mais... do menos esclarecido ao mais intelectual. Graças a Deus, nós tivemos uma solidariedade unânime. E isso nos confortou muito, mas, acima de tudo, nos deixou muito preocupados com os destinos de nossa querida São João del Rey. Portanto, hoje, com o ato do presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Lúcio Urbano, fazendo a nossa reintegração, eu pedi a todos ontem, que, com a gente, comemorava em minha casa, de dizer que nós não faríamos carreata nem passeata, que nós simplesmente começaríamos um segundo tempo de administração, levando da forma como iniciamos e vamos continuar como estava. Nós temos certeza de que São João del Rey não pode ficar à mercê de festas de mudança de prefeito, porque a cidade é muito sério o problema de São João del Rey. A cidade merece, acima de tudo, o nosso respeito e o respeito de quem a governa. É o Fernando, a bandeira preta está aí. Então, você já sabe qual é o prefeito de plantão. Qual que é o juiz que está sendo? A bandeira está branca? Então, não, a sentença continua. Ela foi suspensa à execução. Depois eu explico para você. Por que eles gostam de mexer nesse processo, de julgar o processo? Não, não é isso. É porque a Câmara, o Tribunal está em recesso. E esse ato de suspensão de execução é exclusivo do Presidente do Tribunal de Justiça. Agora, para julgar o mérito é preciso da Câmara. A Câmara é só dia 3 de agosto. Está de Férias Forenses. Olha lá. O negócio é cheio de... Cheio das manhas. A Câmara é só dia 3 de agosto. A Câmara é só dia 3 de agosto.